Fala galera, aqui quem fala é Juan de Lima e tá começando mais um boletim de notícias aqui no canal do Pedrosa. Então, roda a vinheta! Muito boa tarde, torcedor vascaíno, muito boa tarde, torcedora vascaína. Aqui quem fala é Juan de Lima, em mais um boletim de notícias, nesta quarta-feira, dia 20 de setembro, a gente vai trazer todas as notícias do nosso Vascão no canal do Pedrosa. Vamos falar sobre muita coisa hoje, vamos trazer um trecho do SBT Esportes Rio, isso porque Pedrosa comentou um pouco sobre a situação do Vasco junto lá com o Fernando Maia e também com ele, Vener Casagrande. A gente vai trazer informação sobre as redes sociais do Vasco, isso porque o Vasco teve um engajamento muito bom essa semana e a gente vai debater um pouco sobre isso. Vamos trazer informação também sobre o Papa Francisco, isso mesmo, ele recebeu a camisa do Vasco e disse que conhece a história do Vasco, tá? Vamos também trazer informação sobre o confronto entre Vasco e Curitiba amanhã e também sobre o confronto entre Vasco e América Mineiro que vai acontecer na segunda-feira lá em BH e olha, já está todos os ingressos esgotados para a torcida do Vasco, então vamos logo falar sobre as notícias. Antes disso, vou ter dois avés para você, vou pedir um deles para você deixar o like, como sempre, deixa o like aqui no vídeo, aperta aqui o botão do gostei, ajuda aqui o canal do Pedrosa e se inscreva aqui no canal que a gente está pertinho de bater a marca dos 100K, beleza? A outra informação, outro recado é para você que gosta de se vestir bem, Pedrosa tem uma parceria muito importante para falar sobre a Simples Reserva. A Simples Reserva é a nova parceira do canal do Pedrosa e ela tem um conceito que o nome já traduz. Simples, é roupa de qualidade sem preço astronômico. Para mim, a ideia de estar bem vestido também é saber ser simples, onde quer que você esteja, seja no trabalho, no lazer, com frio ou calor, é o que faz parte do seu dia a dia. E apontando a câmera do seu celular para SQR Code aqui na tela ou clicando no link da descrição, você pode usar o cupom Pedrosa10 e ganhar 10% de desconto na Simples Reserva, seja para homens, mulheres ou crianças. Ficou fácil estar bem vestido e num preço bom também. Quer saber mais? Clica lá, vem comigo, tamo junto! É isso mesmo, gostou? Aproveita porque a Simples Reserva está dando um desconto exclusivo para você que acompanha aqui o canal do Pedrosa. Quer recontar na tela? Link também na descrição e aproveita o cupom Pedrosa10. Bem, para começar o vídeo a gente vai falar sobre o engajamento da torcida do Vasco. Isso porque nessa semana o Vasco teve um engajamento muito bom, segundo informações do Market Esportivo, lá que é um perfil do Twitter que acompanha toda essa situação. E segundo ele, eu vou estar colocando também a imagem aí na tela, o Vasco teve quase de 500 mil interações no Facebook, sendo o segundo mais interagido na rede social, perdendo apenas para o São Paulo, que está aí na final da Copa do Brasil, né? E no Twitter também teve um, ou o Twitter eu chamo de X, né? Hoje em dia, também trouxe um engajamento muito alto, sendo mais uma vez o segundo colocado no Brasil. Já no Instagram, ficou lá como terceiro colocado, perdendo apenas para o rival aqui do Rio de Janeiro, o Flamengo, e também para o próprio São Paulo, ambos estão na final aí da Copa do Brasil. Já no TikTok, que é uma rede social mais jovem, enfim, o Vasco foi o líder de interações, com quase 900 mil interações na rede social do TikTok. Isso é muito importante para a torcida do Vasco, que vem demonstrando um certo engajamento. E olha que a gente nem está tão bem, tá? A gente está disputando com times que estão muito bem em relação a essa questão desportiva, né? Que estão com um desempenho muito bom, o Vasco ainda está na zona de rebaixamento, vale lembrar. E a torcida do Vasco vem, mais uma vez, quebrando recordes, comprando camisa, fazendo de tudo. A torcida do Vasco é sensacional. Tem uma outra informação que envolve aí também a questão religiosa. Isso porque o deputado federal Aliel Machado, que é do PV, ele se encontrou com nada mais, nada menos que o Papa Francisco entregou a camisa do Vasco. A gente vai estar passando a imagem. Ele presenteou a camisa com o Vasco e o Papa Francisco comentou que já conhece a história do Vasco e o seu passado de inclusão do Clube Cruz Maltino. Por uma curiosidade também para a gente relacionar, é que o Papa Francisco já foi homenageado em um clássico entre Vasco e Fluminense, no Maracanã, quando ele veio visitar o Brasil, né? Durante essa conversa, o deputado atualizou o pontífice sobre a situação em relacionada a São Januário e a dificuldade da liberação com algumas outras notícias também sobre o Vasco. Já o Papa demonstrou muito apoio a Ramon Dias, o atual treinador do Vasco, que é argentino, já jogou na seleção argentina, foi um dos pilares, jogou Copa do Mundo em 82, foi um dos principais parceiros de Maradona ali no ataque da Argentina nos anos 80 e disse que era fã do seu trabalho, mesmo sendo torcedor do San Lorenzo, já que Ramon Dias é um ídolo tanto como treinador como jogador lá no River Plate. E também, isso é muito legal, essa interação, levar a camisa do Vasco, essa internacionalização da marca de forma orgânica, né? Do seu do Vasco, mais uma vez, até deputado, se envolve e engaja demais com todo mundo. Bem, agora mais duas informações para a gente trazer, é sobre o Vasco Curitiba. Você que não vai para o estádio, que quer assistir na TV, vai ter que assistir pelo Premiere no Pay Per View, vai ser a única forma, então você já se prepara, quem não tem PP View, quem não tem Premiere já sabe, vai no bar, se reúne com os amigos, assiste o jogo em grupo, vai ser legal, vai ser bacana. E você que vai para o estádio, estarei lá assistindo na arquibancada, como sempre, às 7 horas da noite, em São Januário. Uma outra informação agora sobre ingressos, isso porque mais cedo, por volta das cerca 10 horas da manhã, abriu a venda de ingressos para visitantes do próximo jogo do Vasco, nesse caso contra o América Mineiro. Aquela partida que foi adiada há um tempo e agora vai ter retomada, vai ser na segunda-feira, às 8 horas da noite, lá na Arena Independência, em Belo Horizonte. E o setor visitante já está esgotado, o torcedor do Vasco já comprou tudo e, inclusive, eu fui um deles. Isso mesmo, estarei presente, vai ter conteúdo diferente no canal do Pedrosa, vou gravar uns vídeos, estou comprando uns equipamentos, enfim, para a gente gravar uma parada muito legal, muito maneiro para todo mundo, para você aqui no canal do Pedrosa, inclusive, aceite sugestões, você que visita ou conhece ou mora em BH, fala aqui sugestões locais para ir lá, para filmar, enfim, quero mostrar um pouco da cidade, quero mostrar um pouco também do style da Arena Independência para você aqui no canal do Pedrosa, beleza? E agora, vamos trazer também o ele, Lucas Pedrosa, no SBT Esportes, um trecho do que ele falou sobre essa situação de São Januário, que ele vai voltar e também sobre as perspectivas do Vasco. Isso porque, como todo mundo sabe, se o Vasco vencer os próximos dois jogos contra Curitiba e América Mineiro, já pode sair da zona de rebaixamento sem precisar de nenhuma outra combinação de resultado. Isso é muito importante, ele vai comentar, junto com o Vênia Casagrande, junto com o Fernando Amaya, acompanha aí um trechinho do SBT Esportes Rio. A jogar em São Januário com sua torcida. Olha, lá o dia que eu fiz a locução, o pessoal do Vasco foi na cabine, né, para fazer orientação e tal, tudo mais, e tinha um menino que entrou no Vasco em maio. E aí eu falei, poxa, mas lá quando vocês fazem assim? Ele, não, não, mas eu não fiz jogo com a torcida ainda. É verdade, são 90 dias, né, Fernanda? Eu fiquei, gente, é verdade, que loucura isso, Pedrosa. São 90 dias, deu tempo do Flamengo ter três socos lá. Foi na hora que o Flamengo continuou fechado. Você foi muito bem. Foi bem. Vamos falar sério agora. Primeiro, para a gente parabenizar o Rossi, porque ele chega num momento onde ele treina, quando o Vasco estava de folga, justamente porque ele sabia que ele teria a oportunidade de ser titular. Ele dá duas assistências, tanto para o gol do Prachete, quanto para o gol do Verrete no escanteio. E ele foi uma peça crucial nessa partida aí. É contra o Fluminense. Pensando em São Januário, Fernanda, o Vasco hoje só depende de si para poder conseguir sair da zona do rebaixamento. Porque tem um confronto direto agora contra o Curitiba. E também pega o Santos na Vila Belmiro fora, provavelmente sem torcida. E na segunda-feira pega o América Mineiro. Então são três adversários diretos. O Vasco tem a oportunidade de jogar uma pá de cal no túmulo do América Mineiro, do Curitiba. E tem a oportunidade de passar o Santos pelo confronto direto, jogando na Vila Belmiro e agora com o São Januário de volta. Então assim, a oportunidade que o Vasco tem com a bola que vem jogando, com a mudança realmente de ambiente de time, que o Vasco tem inclusive ganhando opções para esse time. Exemplo, o Gabriel Peck é banco ou é titular? O Jair está voltando. Várias opções, né? É banco ou é titular? Isso é... No começo do ano a gente não conseguia falar sobre isso. Era só garoto da base. Então eu acho que o Vasco tem tudo para poder sair dessa situação difícil, que é o primeiro objetivo. Fala em garoto. Eu lá, ele fazendo a cobertura do Paier lá na França. O homem falava uns troços lá que eu não estava entendendo nada. Eu não estava entendendo é nada. Eu estava só assim, ai, que maravilha. Se ele estivesse falando mal do Pedrosa, a gente não ia nem saber. Mas não estava. Não, não estava. Não estava. Impossível, pô. Estava falando bem do Paier, da recepção dele no Brasil. E o Pedrosa lá, trabalhando com a camisa do SBT. Tu viu, Vene? Bonito demais. Parabéns, Pedro. Obrigado, obrigado. Internacionalizando a marca SBT. É verdade. Tem gente que bota a placa na Premier League. É isso, pô. Faz um monte de coisa aqui, não é? Que a gente trabalha. Aí acontece, entendeu? Trebian. Nunca. Eu vou perguntar para quem é a careca aí. Tua careca já foi vista na França, meu camarada. Nunca. Se o São Paulo estiver vendo... Ou o Vene Casagrande. E eu vou sair dessa. E talvez se eu tivesse chegado antes, com essa situação que eu estou, eu não estava nem brigando por isso. Não, é o jogo que confirma a nova cara do Vasco na temporada 2023. Se alguém tinha dúvida, agora não tem mais. Que, de fato, o trabalho é totalmente diferente e que o Ramon está no caminho certo. Sobre os três próximos jogos do Vasco, assim, não é exagero dizer que o Vasco tem condição de vencer os três. Vamos lá. Ah, é Curitiba, mas quem é que... Isso, América Mineiro. América Mineiro e Santos. Isso. Três confronto direto. Assim, super, super tranquilo você falar assim, ó, o Vasco tem condições de vencer os três próximos jogos. E se fizer isso, são nove pontos contra adversários diretos ali na briga pela queda para a Série B. Assim, querendo ou não, se vencer o próximo, já tem chance de sair da zona de rebaixamento. E aí, amigo, você ganha os três próximos jogos, não tem jeito. E o América perdeu pro Red Bull. Põe na tela aqui ontem, né? Tô calculando sete pontinhos. É, você? Sete pontinhos. Dos nove? Dos nove. Tu não acha que dá nove, não? Dá nove, mas eu sou um cara comedido, entendeu? Entendi, perfeito. Eu não, agora eu só tô trabalhando aqui, ó. Ah, é? Só, Alessio, tá precisando, né? Tô? Não? Não. Se continuar perdendo de pouquinho em pouquinho... Eu tenho seis pontos pra te dar e continuo o líder. Põe na tela aqui. Bem, gostou? Já sabe, deixa o like aqui no vídeo, aperta aqui no botão do gostei e se inscreva aqui no canal, beleza? Tamo junto, uma boa tarde, valeu e tchau!